Meu candeá, me encaldeou Eu vim pro samba, vim sambar, meu amor Encandeia, encandeia, encandeia Encandeia, encandeia Encandeia, encandeia, encandeia Encandeia, encandeia, meu candeia Curió bebeu a água, mas ainda tem pouco Meus engenho com caça e alegria, um pouco Morena que tá sambando, não deixa ninguém sambar Meu amor, tá perguntando, o samba é pras moças O samba é de moça, sou O samba é de moça, sou O samba é de moça, sou O samba é de moça Encandeia, encandeia, encandeia Encandeia, 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 meu candeia Meu amor, tá perguntando, como coisa que eu soubesse E de lá eu vinha, se lá estivesse Meu amor na roda Fica no chamego Cada um ligada É um desastre o seu Meu amor na roda Fica no chamego Cada um ligada É um desastre o seu Vou de lá Vou de lá Vou de lá Dona da casa eu vim lá de cima sambar Eu só vou embora quando meu amor mandar Encandeia, 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 meu candeia Curió bebeu a água, mas ainda tem coco Mel de engenho, com cachaça e alegria Um pouco Morena que tá sambando Não deixa ninguém sambar Meu amor tá perguntando Se o samba é pras moças Se o samba é de moça só Se o samba é de moça só Se o samba é de moça só Se o samba é de moça Oh, encandeia, 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 encandeia Encandeia, encandeia, meu candeia Encandeia, encandeia, encandeia Tchau Tchau Tchau